As coisas conectadas estão começando a acontecer. Como ganhar dinheiro com elas? É, as coisas conectadas estão começando a acontecer. Existe um estudo da Ericsson que mostra que até 2023 a gente vai ter 20 bilhões de equipamentos conectados na rede. Isso tudo com a massificação do 5G que está por vir, a nova tecnologia. Como ganhar dinheiro? Essa é a grande pergunta. Primeiramente, a gente precisa criar use cases que conectam e facilitam a vida do dia a dia das pessoas. Ou seja, facilitar com que tudo que a gente faz no dia a dia fique mais fácil. Através desses use cases, a gente conectar a ferramentas, que a própria Ericsson está trazendo hoje aqui um case que mostra uma bicicleta conectada. Como ganhar dinheiro? Ou seja, a bicicleta está conectada com uma ferramenta que monitora todo o sistema de IoT e conectado com o sistema de monetização, onde a pessoa quando começa a andar, ela tem todo o monitoramento de quanto que ela está andando, qual o percurso que ela está levando e até uma conexão com faturamento de terceiros. Ou seja, se a pessoa para num café, ela não precisa tirar um dinheiro do bolso. Ela pode ter todo esse faturamento, todo esse pagamento atrelado junto às operadoras. E isso traz um novo modelo de negócio para as operadoras, onde a operadora não vai ser somente um canal de tecnologia. Mas também vai participar junto com essa venda de serviços e esse novo ecossistema de negócios que a gente tem.